Luiz, sabe o que eu estava aqui pensando? A pessoa roda, roda, roda para achar um semi novo de qualidade, que tenha um preço baixo, um preço justo e que tenha várias opções para escolha. Impressionante como a gente encontra tudo isso num só lugar, aqui na Autope. A Raquel já deu o recado e você não pode perder, tá? Olha para vocês verem o que nós separamos essa semana. C3 versão Tendance 2014 com apenas 36 mil km rodado, você ouviu direitinho. 36 mil km rodado, disponível aqui na Autope por R$ 43.900. Esse está chique. Chega para cá, Raquel. Temos aqui, ó, VW Polo versão Highline, o mais completo da versão, gente. O carro tem 38 mil km rodado, disponível aqui na Autope por R$ 89.900. Gente, agora esse aqui, não, esse aqui está chique demais. Raquel, que coisa maravilhosa. Você que está nos assistindo, cola comigo. Olha aqui para vocês verem, E300 2020 com apenas 7 mil km rodado. Gente, carro é impecável, R$ 364.900 e tem um presente para você, se você comprar esse carro na minha mão. Você não vai falar o presente? Não posso, porque é surpresa, Raquel. Precisa ligar para o Luiz, hein? Precisa ligar para mim. Olha aqui, gente, você quer calcar um carro robusto? Nós temos um SW4 2015 4x2 automática flex, carro muito novo. Disponível aqui na Autope por R$ 124.900. Tá chique, mas eu disse que até moto tem aqui na Autope. Diga aí, Luiz. E aqui na Autope, nós temos essa Africa Twin 2020 com apenas 5 mil km rodado. Disponível aqui na Autope por R$ 79.900. Com licença, você me dá licença aqui que eu já vou subir nessa moto que eu já quero ir pilotando ela para casa. Para você é a condição especial, tá? E tem para você também. É só aqui na Autope, todas as marcas. Em um só lugar. Vem para cá.